MÚSICA 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 locales compila vários artigos que começaram em 1979, mas na verdade trata-se de uma coleção de 5 livros que publica os últimos 40 anos do trabalho dele. Curiosamente, quando Boaventura começa a trabalhar as epistemologias do Sul, os instrumentos epistemológicos que o desenvolve estão muito mais relacionados com a descolonização da ciência do que com a descolonização jurídica. No pensamento abissal, o Boaventura diz-nos, e esta é uma questão interessante que eu gosto de debater aqui no SES, é que eu penso que podemos avançar até um bocadinho na discussão e torná-la a ir mais aos detalhes, porque em regra, quando discutimos estas coisas noutros contextos, passamos os 20 minutos da apresentação a falar sobre o que é o pensamento abissal, o que é a linha abissal. Eu vou assumir que esta é uma coisa que mais ou menos é partilhada entre nós, embora depois se houver questões, obviamente, na parte do debate, poderemos ir mais ao detalhe e até clarificar alguns conceitos que estão a ser utilizados. O Boaventura, no pensamento abissal, diz que as duas maiores manifestações do pensamento abissal, os mais evidentes, é a ciência moderna e o direito moderno. Nesse mesmo texto, que eu creio que será conhecido pela maioria de nós, ele fala nas cinco monoculturas da ciência e depois nas cinco ecologias que têm em conta a descolonização das várias monoculturas. Portanto, nós temos a monocultura dos saberes e depois há que se opõe à ecologia de saberes e depois as outras monoculturas do tempo linear, da naturalização das diferenças, da produtividade, etc. Estes instrumentos que foram trabalhados para a ciência não são trabalhados para a outra manifestação essencial do pensamento abissal, que é o direito. O que significa que eu creio que existe aqui um trabalho de pensar epistemologicamente sobre estas questões, desafios que nos fazem sobre quais são os instrumentos que nós temos para analisar, para descolonizar, digamos assim, o pensamento jurídico, para criar este pensamento jurídico para a sabersal. Isto, obviamente, tem de ser feito de forma coletiva, porque cada campo, e isto vê-se até pelas apresentações que já foram feitas, cada uma de nós pega nos conceitos e trabalha-os de maneira diferente, para contextos diferentes onde está a trabalhar, para temáticas diferentes e eu penso que é na combinação disto que nós vamos conseguir criar aqui uma linha sobre as epistemologias do Sul na sociologia do direito. E nisto, voltando ao legado que a Boaventura tem na sociologia crítica do direito, eu penso que, embora o conceito das epistemologias do Sul tenha surgido nos últimos 10, 15 anos, provavelmente agora já irá nos 15 anos, e, portanto, grande parte do trabalho na área do direito é anterior ao surgimento do conceito das epistemologias do Sul, a verdade é que em grande medida do trabalho empírico que ele faz na área da sociologia do direito e até mesmo na área do pluralismo jurídico, que vem a traduzir-se numa necessidade de ir para lá da monocultura da ciência moderna, que é necessária à ecologia de saberes. Se nós formos olhar hoje para o trabalho de campo em Passárgada, por aquilo que se foi escrito sobre Passárgada, que está agora publicado no direito dos oprimidos, nós percebemos que é já ali naquilo que era o direito dos oprimidos, o direito da comunidade, o direito de Passárgada, que era o direito que regia as relações sociais na favela do Jacarezinho, que na altura não era conhecido o seu nome, mas que hoje já é, é daí que vem uma noção, digamos assim, um primeiro contacto com outros saberes, outros saberes jurídicos que são relevantes para transformar as sociedades. Portanto, eu penso que há aqui um exercício que a gente pode fazer entre aquilo que vem para trás, toda a discussão, que é uma discussão muito densa e muito importante, e aquilo que surge nos últimos 15 anos com os conceitos que emergem nestes últimos 15 anos. Para mim, confesso que é particularmente difícil fazer esta apresentação em 20 minutos, porque o meu trabalho nos últimos 15 anos tem sido assente nestas questões do pluralismo jurídico. E eu apanho esta transição, começo a trabalhar nas questões do pluralismo jurídico e quando estou mais ou menos a meio do meu doutoramento é quando o Boaventura e a Paula aparecem com as publicações acerca das epistemologias do Sul e que lançam uma série de desafios ao meu trabalho que eu fui resolvendo até durante a tese. E eu tentei pensar como é que eu vou, o que é que eu vou discutir aqui, eu tenho que escolher alguma coisa porque o tempo é pouco. João Paulo, podes me chamar a atenção e se eu estiver a estender um bocado, eu tenho aqui quatro questões fundamentais para pensar. A primeira questão é porque é que a sociologia do direito precisa das epistemologias do Sul? E eu já avancei um pouco nesta questão. E a resposta a isto impõe-nos um exercício da sociologia das ausências. Pega uma sociologia jurídica das ausências, isto é, quais são as invisibilidades que estão a ser criadas pelo direito moderno? O que é que o direito moderno invisibiliza? Depois uma outra questão que é como é que o pluralismo jurídico, o conceito do pluralismo jurídico, uma abordagem do pluralismo jurídico, pode contribuir para o desenvolvimento de um pensamento jurídico pós-abissal? E aqui também isto passará porque eu penso que o conceito do pluralismo jurídico, numa abordagem a partir das epistemologias do Sul, que pode contribuir para a provincialização do direito moderno, que é um direito eurocêntrico e, portanto, para se perceber que aquilo que o direito moderno nos traz não é sempre ou necessariamente valores universais, mas valores locais eurocêntricos, burgueses, capitalistas, coloniais, que são traduzidos numa formulação jurídica que se impõe como se fosse universal, mas que não é local e precisa de ser provincializada. Depois, que instrumentos teóricos e metodológicos podem ser usados para trabalhar o pluralismo jurídico a partir das epistemologias do Sul? E eu trago aqui dois conceitos, que é o conceito da ecologia de justiças, ecologia de direitos e de justiças, se quisermos, e as cartografias jurídicas pós-abissais. Eu, finalmente, depois tenho uns exemplos que gostaria de ter tempo para chegar lá. Nesta questão de porquê que a sociologia do direito, a primeira, porquê que a sociologia do direito precisa das epistemologias do Sul? Ora bem, a sociologia do direito precisa das epistemologias do Sul para ampliar, penso eu, desde logo, para ampliar as nossas capacidades de pensar no mundo. Porque o direito moderno é um direito que circunscreve os limites da nossa imaginação política, circunscreve os limites da nossa imaginação sociológica, da nossa imaginação jurídica. Ao apresentar-se como um direito racional, neutro e objetivo, o direito estabelece uma ordem que é tida como uma ordem natural. E quando é tida como uma ordem natural, é muito fácil emergir o discurso de ausência de alternativas e, portanto, a nossa imaginação utópica fica limitada dentro daqueles parâmetros. Para dar aqui um exemplo, por exemplo, o direito moderno naturaliza a propriedade privada e, portanto, limita, desde logo, a nossa imaginação política nesse sentido, porque nós naturalizamos em questionabilidade a propriedade privada, por exemplo, e achamos natural que a justiça social possa estar subordinada a esta ideia de propriedade privada. Por outro lado, por exemplo, esta é uma justiça que assenta no indivíduo e que impõe limites àquilo que podem ser, por exemplo, os modelos de coesão social. É muito difícil quando fazemos uma tradução intercultural entre diferentes contextos em que, por exemplo, a justiça ou o conceito de justiça nada tem a ver com punição, nada tem a ver com uma culpa individual, mas tem a ver com relações sociais coletivas, com harmonia de comunidades que em nada se revêem nas ideias de indivíduo. Porque aquilo que um indivíduo faz, nunca faz só com outro indivíduo, mas faz de uma família para outra família, de uma comunidade para outra comunidade e, portanto, cria uma desordem na comunidade que se resolve por resolução, por retribuição e não por culpa. Esta é uma questão que, por exemplo, tem estado muito presente no trabalho que o SES tem estado a desenvolver em Timor-Leste e que eu e a Paula temos verificado no trabalho que vimos fazendo em Timor sobre a justiça informal. E, portanto, quando nós ampliamos, quando nós percebemos que o direito moderno é apenas uma parte daquilo que é o direito no mundo, que é apenas uma concepção, isto leva-nos, provavelmente, a reformular algumas perguntas clássicas da sociologia do direito. E eu começaria, ou daria aqui um exemplo de o que é que esta questão do pluralismo jurídico e das epistemologias do Sul provoca a pergunta se pode ou não o direito ser emancipatório. E quem trabalha na área da sociologia do direito aqui no SES provavelmente em algum momento já se deparou com uma reflexão sobre esta questão de se pode o direito ser emancipatório. Ora, eu creio que a partir da sociologia do direito, que a partir das epistemologias do Sul e do pensamento abissal, esta pergunta é uma pergunta que levanta questões da sua própria formulação. E eu, para refletir sobre isto, gostaria de trazer aqui um conceito que é um conceito também anterior à formulação das epistemologias do Sul, mas que eu acho que nos ajuda muito a compreender o pensamento abissal, que são os três círculos da sociedade civil. O Boventura estabelece o círculo da sociedade civil íntima, o círculo da sociedade civil estranha e o círculo externo da sociedade civil e civil. Digamos que o círculo íntimo é o círculo das relações mais próximas com o Estado. É o grupo das elites muito reduzido. Depois há um círculo da sociedade civil estranha, que são as pessoas que podem ver os seus direitos ameaçados, mas que têm uma capacidade para reivindicar esses direitos e têm reconhecimento da cidadania. E depois nós temos o círculo externo, que é aqueles, os indivíduos que estão para lá da linha abissal e cuja cidadania não é reconhecida. Portanto, eles ou não se reveem nos direitos que existem ou, ainda que se revejam nesses direitos, não estão incluídos numa sociedade civil que possa reivindicar esses direitos e usufruir desses direitos. Quando nós perguntamos se pode o direito ser emancipatório, o que nós estamos a fazer é em que medida é que o direito pode estender esta linha abissal, isto é, tornar a sociedade civil estranha mais inclusiva. E esta é uma questão que eu gostava muito de debater, por exemplo, Flávio, porque eu acho que isto é uma questão que no teu trabalho parece provavelmente muito forte, esta questão que eu trabalho com as questões da advocacia e com esta ideia do direito emancipatório, que eu acho que isto é uma questão bastante importante e importante, como é que o direito pode ampliar-se no sentido de incluir mais pessoas. Mas depois existe um desafio aqui, que é, nós não queremos apenas que o direito inclua mais pessoas no sentido da assimilação dessas pessoas. Nós queremos reconhecer os limites deste direito e, portanto, passar à questão da tradução intercultural, que isso também se relaciona muito com aquilo que tu falaste há bocado, passarmos à questão da tradução intercultural, para percebermos até que ponto é que este direito, ou que exista um direito que possa ser um direito pluralista, que permita que diferentes pessoas com diferentes universos jurídicos e diferentes culturas jurídicas e diferentes saberes jurídicos se reconheçam nesse direito. Ora, isto cria imensas questões, porque, por exemplo, aquilo que nós vimos na Bolívia e no Equador, com o reconhecimento constitucional das várias nacionalidades e dos vários direitos indígenas, não deixa de nos continuar a colocar questões, porque a colonialidade, o colonialismo, o direito é tão forte, que o que acontece é que, mesmo quando existe reconhecimento, esse reconhecimento de outras formas de regulação fica sempre subordinado ao direito moderno. Esta é uma questão que eu deixo para ficar e que eu vou continuar na minha reflexão, passando para a questão do ponto 2, que era, mas então entendida, é que o pluralismo jurídico pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento jurídico pós-abissal, e eu já aqui avancei pela provincialização do direito. Sejamos muito claros, o pluralismo jurídico, o conceito de pluralismo jurídico em si mesmo, nada nos diz acerca da descolonização do direito. Existem até exemplos de cartografias jurídicas serem ampliadas no sentido de se reconhecer que existe um mundo para lá do centralismo jurídico, mas isto em nada refletir uma descolonização jurídica. Dou-vos um exemplo, se nós formos àquela distinção clássica da Sally Englomerian, do pluralismo jurídico clássico e o novo pluralismo jurídico, nós podemos desde logo dizer que o pluralismo jurídico clássico, que são aquelas primeiras etnografias e estudos que foram realizados em sociedades coloniais, em nada descolonizavam o direito e eu creio que muitos dos estudos hoje refletem uma continuidade desse período e desse tempo em que o reconhecimento de diferentes direitos, de diferentes mundos jurídicos, não significa necessariamente uma descolonização, uma vez que existe sempre uma hierarquia entre o direito que é superior e o direito que os outros direitos que são inferiores. E essas análises, muitas vezes, são feitas a partir de dicotomias que assumem como referência a modernidade, a Europa, o direito europeu. E daí que nós tínhamos aquelas dicotomias altamente artificiais e pejorativas, entre moderno e tradicional, entre racional e irracional, entre o direito canónico e o direito exótico e depois as dicotomias evolucionistas que assumem que os direitos que existem para o lado do direito moderno são estádios anteriores de desenvolvimento com tendência para desaparecer. Então aí existem as dicotomias entre o desenvolvido e o primitivo ou entre o universal, que é o direito moderno, e o particular, que são os outros direitos. Por outro lado, politicamente, o pluralismo jurídico também foi apropriado e aproveitado em várias situações para promover o controle das populações, sem que isso significasse em algum momento a valorização dos seus conhecimentos jurídicos. É o caso, por exemplo, que acontece na lógica do governo indireto, que foi um dos modelos de colonização de várias sociedades africanas, em que os chefes tradicionais eram optados pelos Estados colonizadores e em que havia um reconhecimento desses chefes tradicionais e houve um reconhecimento da diversidade jurídica, mas no sentido, não tanto ou em maneira nenhuma, de valorização desses universos, mas de criação de uma cidadania de segunda classe que se opunha à cidadania de primeira classe, a que os cidadãos tinham direito. Houve um autor que, referindo-se a situações deste género, que chamou as justiças comunitárias, o pluralismo jurídico, muitas vezes é um cavalo de troia do Estado, porque permite ao Estado chegar mais próximo das comunidades, sem as valorizar, sem as reconhecer, mas para as controlar. Isto aconteceu no passado e em alguma medida está a acontecer hoje com as políticas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional e do PNUD, por exemplo, para reconhecimento dos sistemas informais de justiça. Porque, de repente, há 10 anos para cá, o Banco Mundial teve uma epifania que lhe mostrou que, de facto, esta exportação de um modelo de Estado moderno não está a funcionar. Claro que o problema do Banco Mundial não é uma questão de, não está a funcionar, porque, se calhar, seria importante haver aqui uma construção que fosse coletiva e não modelos universais que são implementados para todo lado. É óbvio que o Banco Mundial não põe em causa a superioridade do Estado moderno e das suas instituições, mas percebeu que existe resistência por parte das populações e, portanto, aquilo que está a fomentar é a valorização das justiças informais, até porque aquilo que move esta criação das reformas da justiça nos países do Sul e o que move o Banco Mundial quando financia essas reformas é para desenvolvimento de bom espírito de negócios, é para permitir investimentos nesses países e é para permitir que eles se desenvolvam como bons países capitalistas. Ora, o Banco Mundial chegou à conclusão que, na verdade, muitos países coloniais chegaram antes da independência destes países em contexto africano, é que não precisa se esforçar para garantir os direitos às pessoas e o acesso à justiça das pessoas. E, portanto, eu creio que há aqui uma crítica muito forte que deve ser feita porque estes sistemas de justiça não devem ser promovidos como sistemas de justiça de segunda classe, mas sim que haja uma inclusão e um reconhecimento por parte das pessoas e dos seus saberes. Existe ainda uma questão que eu gostaria de chamar a atenção, que é que estar a trazer esta discussão não significa uma romantização do pluralismo jurídico. Eu acho que este é um erro que também muitos dos estudos, há alguns dos anos que se incorreram e que nós devemos, a todo momento, fazer um esforço para não nos deixarmos levar por essa tentação. Por um lado, e isto já foi aqui dito e eu creio que foi Gabi que referiu, que muitas culturas jurídicas são opressoras e são reprodutoras de desigualdades. Portanto, aquilo que nós devemos é sujeitar os vários direitos, a crítica e a sociologia crítica a ser feita a partir do direito moderno, que não é perfeito, mas os outros direitos também não são. E isto, se nós fizermos aqui um paralelismo com aquilo que o Boa Ventura propõe para as ciências, é basicamente a mesma coisa. A etologia de saberes não significa que a ciência moderna é irrelevante. Aquilo que significa é que todos os saberes são incompletos, nomeadamente a ciência moderna. E, portanto, tem que haver uma complementaridade. Aquilo que eu proponho para a análise do pluralismo jurídico é precisamente esta ideia. O direito moderno não é irrelevante, é incompleto, assim como são todos os outros direitos. Portanto, só aquilo que no meu trabalho eu designo por ecologia de justiças nos permitirá, ora, não sei se é só isso, mas esta é uma proposta, é um instrumento para nos permitir fazer uma análise, fazer um trabalho em que exista complementaridade dos vários direitos. Por outro lado, nós não nos podemos esquecer de uma coisa, é que o pluralismo jurídico não existe apenas a partir abaixo do Estado, mas existe acima. E aquilo também que nós estamos a assistir nos últimos anos é que a pluralidade jurídica é composta por aquilo que vem sendo designado por soft law e que muitas vezes são regulamentos assumidos pelas multinacionais que aquilo que faz basicamente é fazer sentir que elas estão acima da lei. E que, portanto, os próprios limites que o Estado impõe aos predadores do capitalismo são ali postos em causa por uma legislação, por uma soft law que regula as relações entre várias entidades acima do Estado, que ainda põem em causa os direitos dos cidadãos e das cidadãs. Passando à questão dos instrumentos teóricos e as metodologias para o pluralismo jurídico, e é aqui que eu vou tentar muito rapidamente mostrar como é que eu parto do trabalho que eu realizei na minha tese. Isto, obviamente, são sugestões metodológicas que fizeram sentido para o meu trabalho e que eu acho que podem contribuir de alguma forma para esta reflexão, sabendo desde logo que as epistemologias do Sul não têm receitas metodológicas. Eu acho que isso é uma coisa que deve ficar sempre muito clara, é que precisamente a questão das epistemologias do Sul não trabalha com verdades universais e, portanto, acho que o exercício que todas e todos nós fazemos quando estamos a trabalhar nesta área é perceber como é que eu vou lidar com o meu campo procurando não reproduzir as invisibilidades, mas tentando fazer como é que esta sociologia das ausências, que instrumentos é que eu vou utilizar para visibilizar aquilo que o direito moderno e a ciência moderna têm visibilizado. E eu fui trabalhar sobre pluralismo jurídico nos contextos de Portugal e no contexto do Sambique. E eu partia desta questão sobre o papel das justiças comunitárias. E eu parto desta questão sobre o papel das justiças comunitárias e era uma pergunta que nem é uma pergunta, que eu não acho que seja uma pergunta particularmente interessante e tenho muitas dúvidas em relação a este conceito das justiças comunitárias, mas aquilo que eu queria no momento era poder ir para o terreno e ampliar as cartografias jurídicas. Eu interessava-me estudar formas de resolução de conflitos, como é que funcionavam essas formas de resolução de conflitos que estavam fora dos tribunais judiciais. E eu não me interessava apenas procurar o exótico, o tradicional, eu queria compreender a questão dos espaços híbridos, das instâncias híbridas. E eu sabia que ia encontrar coisas provavelmente muito mais além do que aquelas, do que as dicotomias clássicas entre a justiça tradicional e a justiça moderna. E tinha-me acontecido em trabalhos anteriores que eu partir para o terreno com ideias de alguma forma fixas sobre aquilo que eu iria encontrar, me tinha levado em alguns momentos a invisibilizar determinadas instâncias. Dou um exemplo muito pequeno. Se eu vou à procura de um tribunal comunitário em Moçambique, que é uma das instâncias comunitárias previstas pela lei, tribunais que funcionam com os juízes leitos de acordo com o bom senso e os costumes, o que me aconteceria era que eu iria invisibilizar outras instâncias que estavam a operar na comunidade, que até algumas funcionavam de modo dissemelhantes aos tribunais comunitários, mas que as pessoas não se reconheciam naquele papel de tribunal comunitário. Portanto, se eu ia só à procura dos tribunais comunitários, eu ia perder a visibilidade dessas instâncias. Então, o que eu quis era um conceito que fosse suficientemente amplo para incluir estes vários conceitos que estão ligados à questão das justiças comunitárias e do pluralismo jurídico. Desde aquilo que na Europa e nos Estados Unidos se chamou o JDR, ou RAL, que é a Relisão Alternativa de Conflitos, aquilo que foi designado como justiça popular, justiça tradicional, justiça costumeira, justiça informal, justiça de proximidade, justiça indígena. Eu queria que fosse um conceito suficientemente amplo porque eu não queria reduzir a minha cartografia. Claro que isto é um conceito limitador, porque eu chamar justiças comunitárias estou também a fazer uma agregação e uma homogeneização de alguma coisa que não é homogénea. Mas o objetivo era partir de algo que fosse suficientemente vago, porque estava definido praticamente só pela negativa, que é tudo aquilo que não é tribunais judiciais, para depois então, já tendo a cartografia definida, poder então fazer uma análise com os nomes próprios e com os conceitos próprios das várias instâncias. Então, a minha ideia era fazer esta ecologia de justiças, que basicamente a ecologia de justiças é aquilo que na área do direito faz o papel, digamos assim, da ecologia de saberes. Então, o Boaventura diz que o direito moderno é o duplo da ciência moderno porque permitiu, junto com a ciência moderna, fazer a contração no mundo. E, portanto, que o direito moderno foi constituído à imagem e semelhança da ciência moderna. O que eu proponho é uma ecologia de justiças também, que do mesmo modo que ele propõe a ecologia de saberes, faça aqui o mesmo trabalho na área das epistemologias do Sul e se espelhe na ecologia de saberes. E, portanto, eu não fui para o terreno à procura de instâncias específicas, como eu disse, mas então, em termos metodológicos, aquilo que eu fiz inicialmente foi delimitar espaços geográficos que eu ia trabalhar. E como eu pretendia desconstruir esta ideia, a tradição versus modernidade, como se fossem coisas que não se tocam e trabalhar com as questões do pluralismo jurídico interno, como falou a Flávia, trabalhar com as questões do Estado heterogêneo, que é um Estado que no seu seio tem a funcionar a interlogalidade e, muitas vezes, sem que tenha consciência nos seus próprios instrumentos, o que acontece é que dentro do próprio Estado se misturam elementos do direito tradicional e elementos do direito moderno. E, portanto, eu fui procurar isto naquilo que são os espaços geográficos que, se nós formos à tradição dos estudos do pluralismo jurídico, são os menos prováveis. E foram duas cidades capital, Lisboa e Maputo. Mas, então, eu delimito os espaços geográficos para ir à procura de toda a diversidade que existe lá, para além da pirâmide judiciária. E eu não sei o que é que me vai aparecer, mas eu defino o centro de Maputo e, portanto, eu, dentro do centro de Maputo, vou procurar mapear, há um primeiro momento, procurar mapear aquilo que existe lá dentro. E, no caso de Maputo, há uma questão bastante curiosa, que é, embora a Constituição moçambicana reconheça o pluralismo jurídico e os discursos políticos têm uma valorização muito forte daquilo que é o pluralismo jurídico, na prática o que acontece é que, nos discursos, acaba por estar sempre presente uma ideia de desvalorização das justiças politárias. E, portanto, quando eu chego à cidade de Maputo e ao centro de Maputo à procura de instâncias de resolução de conflitos fora do Estado, ou pelo menos as instâncias híbridas que não são os tribunais judiciais, o discurso das pessoas é quase sempre vá para um outro lugar, saia daqui, vá para as províncias, porque aqui na cidade de Maputo nós somos modernos. E, portanto, há uma valorização porque, por um lado, está na moda defender o que é comunitário, mas a verdade é que as elites não se queriam identificar com essa comunidade, porque, na prática, aquilo era constituído como uma justiça considerada de segunda classe, ou até nem nesse sentido, mas uma coisa pré-moderna da qual as elites pretendiam, de alguma forma, afastar. O que veio a acontecer na prática é que eu insisti bastante, mas foi uma insistência quase de ir de porta a porta à procura dessas instâncias e eu encontrei uma panóplia enorme de justiças comunitárias. Depois eu fiz o mesmo com o centro de Lisboa. Eu defini o município de Lisboa e tentando aí também fazer um mapeamento das várias instâncias que aí estavam a funcionar. No que acontece no distrito de Maputo é que eu encontrei, e eu não vou aqui agora uma por uma, mas isto para vos mostrar que dentro, o grupo onde eu encontrei o maior número de instâncias comunitárias foi dentro do Estado, um Estado que é um Estado heterogêneo. Para vos dar um exemplo, o mais interessante eu diria que são os casos das esquadras da polícia e os gabinetes de atendimento à mulher e criança vítimas de violência que funcionam lado a lado com as esquadras da polícia, fazem parte da Polícia da República de Moçambique. Porque aqui o que estava a acontecer no momento em que eu fiz trabalho de campo era que as pessoas procuravam estas instâncias com o mesmo tipo de expectativas que noutros locais do país procuram os tribunais comunitários ou as autoridades tradicionais. Então havia todo um trabalho informal realizado pelas esquadras de mediação de conflitos, com recurso muitas vezes a normas do direito tradicional, com alguns problemas por vezes, nomeadamente quando estavam em causa direitos das mulheres e questões de violência contra a mulher, mas que levantaram um conjunto de questões que eu acho que são muito importantes. Nomeadamente levar-me a questionar uma coisa. A lei da violência doméstica em Moçambique é uma lei que poderia ser usada em qualquer lugar do mundo e que no papel é uma lei perfeita para proteger as mulheres. Na prática aquela lei não responde àquilo que são as reivindicações das mulheres, àquilo que são as necessidades das mulheres. E eu creio que a solução não passa nunca neste tipo de questões complexas por olharmos para as mulheres moçambicanas ou em vários contextos de mulheres africanas, porque há em vários países de contexto áfrico onde esta questão se levanta, que é olhar para as mulheres como vítimas passivas, assumir que não são capazes de reivindicar os seus próprios direitos e, portanto, haver uma leitura eurocêntrica daquilo que são os direitos das mulheres. E dizer isto não significa que as mulheres não reconheçam, não defendam uma sociedade mais pacificadora ou que naturalizem a violência ou que achem que a violência é uma coisa natural. Não. Passa por aquilo que são as soluções reivindicadas pelas mulheres, não são as soluções que o Estado moderno está a oferecer. E então o que acontece muitas vezes dentro das esquadras é que em vez de haver o melhor dos dois mundos, existe o pior dos dois mundos. O pior do direito moderno e o pior do direito tradicional, porque não houve coragem política muitas vezes de enfrentar esta questão que é as sociedades não são todas iguais, as culturas são diferentes e é preciso haver uma valorização disso. E foi um dos locais onde eu reconheci em primeiro lugar que a tradução intercultural é muito importante e mais uma questão que desafia em muito as epistologias do Sul. Porque as epistologias do Sul fazem-se a partir do conhecimento nascido nas lutas sociais. Mas há aqui uma questão que eu coloco. Uma das coisas mais importantes do meu trabalho de campo foi perceber, em medida que estas instâncias desafiavam as três formas de opressão que as epistologias do Sul mencionam. A opressão capitalista, a opressão colonialista e a opressão do patriarcado. Só que quando nós falamos do conhecimento nascido das lutas em regra, nós falamos do conhecimento nascido das lutas sociais constituídas e mobilizadas pelos movimentos sociais. Acontece que existem muitos contextos em que os movimentos sociais não são a forma mais comum de se fazer a luta social. E eu pergunto-me até que ponto é que estas lutas, que muitas vezes são lutas não propriamente individuais, porque uma mulher em regra quando procura esta instância não está necessariamente sozinha e pode ter apoio da família, pode ter apoio da comunidade e uma reivindicação de uma coisa vai permitir que assim haja outra vez outra mulher que também reivindica algum direito. E em espaços onde existe uma grande negociação de direitos, porque são espaços de grande internalidade, onde são trazidos quer as normas tradicionais, quer as normas modernas, há uma constante negociação ali e portanto existe um conhecimento que também é um conhecimento que nasceu na luta, que é fundamental para nós refletirmos sobre as questões da transformação social. Só que é um conhecimento nascido na luta que não tem a ver com a questão dos movimentos sociais. Eu prometo que vou acabar rapidamente. Eu só queria, não queria deixar de mostrar esta questão do mapa que eu fiz das justiças comunitárias no município de Lisboa, que obviamente não é um mapa comparativo, porque a mim o que me interessava não era propriamente fazer uma comparação e tentar perceber qual dos dois é que se aproxima mais ou menos do tradicional a do moderno, embora os dois espelhos, embora as duas realidades possam servir como espelho para perceber algumas das diferenças que existem nos vários países, mas também que nos ajudam a perceber como é que o Estado moderno se constrói e se impõe. Em Portugal nós temos um movimento precisamente contrário daquilo que aconteceu, daquilo que eu vi em Moçambique. Obviamente que a justiça moderna e esta ideia dos juízes enquanto funcionários do Estado é também relativamente recente, mas relativamente recente vem do século XVIII, mas obviamente que a tradição da justiça anterior ao século XVIII também passa por uma justiça que não é necessariamente adversativa ou adversarial, era também de formas de justiça ou de resolução de conflitos que se apoiavam em líderes locais e também numa lógica sempre muito mais de mediação e de conciliação. O que acontece é a imagem e semelhança daquilo que se vê agora também para o contexto africano, também num determinado momento se chegou à conclusão nos espaços da Europa e dos Estados Unidos, que a justiça judicial não era suficiente. Mas não era suficiente, os grandes princípios não eram tanto, porque muitas vezes as pessoas preferem soluções que não são adjudicativas, mas que existem relações ou tipo de continuidade muitas vezes entre os litigantes que são favorecidas se forem resolvidas por mediação, mas a grande motivação para a criação de instâncias comunitárias e de resolução alternativa de conflitos era o excesso de litigação dos tribunais e o problema que os tribunais estavam a enfrentar com aquilo que eram consideradas as pequenas causas. Eu chamo a atenção aqui para a questão das pequenas causas, porque aquilo que é uma pequena causa para o Estado não é uma pequena causa para os cidadãos que o estão a viver e, portanto, eu creio que uma das questões mais importantes é, de facto, ser-se capaz de resolver estas pequenas causas de forma que se permita que exista harmonia social e paz para cada uma das cidades das pessoas. Três das instâncias mais relevantes que eu encontrei em Portugal são estas que na altura eram, na altura que eu fiz o trabalho, estavam sobre a alçada do gabinete de resolução alternativa de conflitos, o chamado grau, que entretanto desapareceu e que eram julgados de paz o serviço de mediação familiar e o serviço de mediação laboral. Ora, o que acontecia com estas instâncias é que, embora as pessoas que lhes acedessem estavam bastante satisfeitas e elas funcionavam muito bem, aqui o que acontece é que, na prática, nas últimas décadas, o que acontece é que a referência das pessoas para a resolução de conflitos é, normalmente, pouco mais do que o tribunal. E, portanto, temos aqui uma questão oposta àquilo que eu verificava em Moçambique, que era que estas instâncias comunitárias emergiam dentro do Estado em espaços onde era suposto haver uma formalização da justiça, mas que quer os funcionários, quer a população desconstruía isso e, portanto, criava espaços de mediação de conflitos. Aqui, o Estado está a oferecer estes serviços, mas, por um lado, também não lhes dá apoio suficiente e, portanto, muitas vezes eles sofrem, têm lacunas muito grandes em termos de meios que não lhes permitem dar resposta que deveriam dar, mas, por outro lado, o que existe é uma não identificação das pessoas com estes espaços e, portanto, eles não têm visibilidade. Embora, se nós falámos com alguém do julgado de paz ou do serviço de mediação familiar, do serviço de mediação laboral, as pessoas estejam extremamente satisfeitas com aquele trabalho, eu desafio-os a fazer a pergunta a algum português ou alguma portuguesa sobre o que é que são estes serviços e a maior parte das pessoas vai-vos dizer que não faz a mínima ideia se eles funcionam. se alguma vez ouviu falar deles, não sabe como lhes aceitar. E, portanto, aquilo que seria, em termos dos discursos, uma justiça de proximidade, na prática não é uma justiça de proximidade porque aqui, de outra maneira, também se criaram formas de resolução de conflitos que estão muito distantes daquilo que é a cultura de justiça das pessoas e não houve um esforço suficiente para que se aproximassem das pessoas. E eu peço-vos desculpa de ter-me prolongado, eu ainda tinha aqui um outro momento, mas vou ignorar e vou terminar por aqui e acho que teremos tempo para discutir no quadro. Obrigado. 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 Obrigado.